Rui Moreira é o convidado especial deste Calça das Coisas. Empresário, presidente da Associação Comercial do Porto, professor universitário. Rui Moreira conquistou há muito um espaço na sociedade portuguesa, quer pela paixão clubística que o liga ao Futebol Clube do Porto, quer pelo diagnóstico que tem feito sobre os males do país e a consequente reflexão sobre as vias para Portugal reganhar futuro. Reflexões contidas num livro que editou recentemente, intitulado Ultimato, escrito após o 15 de setembro do ano passado. Uma data que ficará na história como um protesto generalizado que juntou de norte a sul do país milhares de portugueses de diferentes credos e raças, unidos por um denominador comum, a indignação de quem sofre a troco de nada. As saídas para a atual crise são um dos temas do programa desta semana, onde também olhamos com especial atenção para outra crise a que assola o Partido Socialista e, claro, para as autárquicas, especialmente as batalhas de Lisboa e Porto, onde Rui Moreira pode ser candidato. Em estúdio temos também, como sempre, Manoel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Rui Moreira, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Já decidiu-se avança para a corrida à Câmara Municipal do Porto? Eu, como já disse, essa é uma decisão que eu anunciarei a seu tempo, nunca antes do fim de fevereiro. Mas já anunciou publicamente que tem condições para ser candidato. O que eu anunciei é que eu tenho condições pessoais para ser candidato. As condições pessoais é uma condição prévia, ou seja, é o momento em que a pessoa decide se a sua vida, se aquilo que faz, se aquilo que pensa, se a sua relação familiar permite avançar. É essa, com certeza. Depois há um conjunto de outras circunstâncias que estão neste momento a ser avaliadas e que eu anunciei oportunamente. Está contente com aquilo que tem sido feito até agora no Porto? Eu acho que aquilo que foi feito no Porto, não me tendo eu identificado muitas vezes com aquilo que o doutor Rui Rio fez, é uma excelente base de partida. Quando nós olhamos hoje para aquilo que eram as condições objetivas do Porto à data da chegada ao poder do doutor Rui Rio e vemos o que é hoje a cidade, a cidade está melhor e acima de tudo está viável e é sustentável. E essa é uma condição fundamental. Ou seja, reconheço ao doutor Rui Rio que num tempo em que todos nós ainda acreditávamos que se podia viver como nós vivíamos, como cigarras, e eu incluo-me nesses que acreditavam que apesar de tudo se podia viver como cigarra. Houve alguns portugueses que acreditaram que era preciso fazer o trabalho de formiga e esse trabalho foi feito. E portanto, acho que independentemente de poder acreditar que o Porto pode avançar de outra forma, reconheço de facto o trabalho que foi feito. E o trabalho mais importante que foi feito é o trabalho invisível, é o trabalho nos bairros sociais, é o trabalho na ajuda àqueles que são mais desfavorecidos, a ajuda àquilo que é uma condição da cidade que estava profundamente abalada por muitos anos em que de facto se olhava muito mais para a cidade de uma forma romanesca e não se olhava à efetiva necessidade dos habitantes. Razão essa porque o doutor Rui Rio partiu de uma maioria, de uma minoria, se nós quisermos, apesar de tudo ganhou as eleições sem ter a maioria e progressivamente foi ganhando votos e ganhando porcentagem apesar da qualidade dos seus concorrentes. Portanto, creio que hoje os portuenses, e isto não tem a ver com uma identidade ideológica com o doutor Rui Rio, hoje os portuenses reconhecem que aquele trabalho tinha que ser feito e foi feito. E nessa avaliação positiva, sublinha de facto a questão económica ou financeira da Câmara Municipal do Porto, porque tem sustentabilidade. A questão da sustentabilidade é uma questão que muitas vezes as pessoas não entendem, porque os cidadãos ainda não foram confrontados de facto com as dificuldades que alguns dos municípios possam ter e qual vai ser o impacto na sua vida. Mas, para compararmos, por exemplo, quando olhamos a outros municípios, e não quereria estar a falar particularmente num ou no outro, a Câmara Municipal do Porto paga os seus fornecedores a 29 dias. Isto é muito importante. É importante porquê? Porque as boas contas de uma Câmara permitem que o tecido que vive à volta de uma Câmara, uma Câmara tem muitos fornecedores, tem muitas pequenas, médias empresas, que vivem bem ou que sobrevivem exatamente porque a Câmara cumpre os compromissos. Nós que andamos tantas vezes a pensar, o Estado exige-nos a nós um cumprimento exemplar em termos dos nossos compromissos. Se nós nos atrasamos no pagamento à Segurança Social ou ao Fisco, aquilo que nós sabemos é que somos fortemente penalizados. Nós temos o direito de exigir um comportamento igual do Estado, principalmente do município, que é o Estado de proximidade. E quando uma Câmara tem esse comportamento, de facto, alivia a vida dos cidadãos. E ao aliviar a vida dos cidadãos, contribui para o crescimento económico. E, portanto, nessa matéria, eu acho que a Câmara Municipal do Porto, porque faz contas à moda do Porto, tem sido exemplar e esse é um dos aspectos que eu acho que é muito importante perpetuar. Temo que algumas das atuais duas candidaturas que já estão no terreno possam desbaratar esse legado? Temo. Queres especificar alguma delas? As duas. Ambas? As duas. Ultimamente surgiram até, enfim, declarações públicas de elementos do Partido Social Democrata a acusar militantes do PSD que eventualmente venham a apoiar candidatos que não aqueles eleitos pelo Partido. Revê nisso uma ameaça clara a alguns elementos do Partido Social Democrata que eventualmente possam vir a apoiar? Essas questões são questões corporativas. às vezes eu não faço parte de nenhuma corporação, nunca fui filiado em nenhum partido, não sou de nenhuma das outras corporações e portanto não pronuncio. Caso se materialize... Eu sei quais são os estatutos da Associação Comercial do Porto. Também conheço os estatutos do Futebol Clube do Porto. Eu relativamente aos estatutos das outras corporações eu não conheço. Admite que a sua eventual candidatura, caso se materialize, possa vir, enfim, baralhar as contas, entre aspas, que eventualmente poderiam estar a ser traçadas tanto pelo Partido Social Democrata como pelo Partido Socialista e tornar a batalha autárquica do Porto como eventualmente uma das mais complicadas... Eu percebo a sua pergunta, mas repare, se eu me candidatar não vai ser seguramente por isso. Ou seja... A sua candidatura é independente. A minha candidatura será absolutamente independente. Eu percebo que a minha candidatura possa incomodar este ou aquele. Respeito, compreendo e entendo principalmente as pessoas que fazem disto a sua vida, que disto fizeram a sua carreira, que nisto apostam tudo. Eu não estou nada preocupado com as pessoas. Eu estou preocupado é com as ideias que essas pessoas têm para a minha cidade. Apesar de ser uma candidatura que se assume como uma candidatura independente, à partida não renegará o apoio de eventuais forças partidárias. Eu não renegarei o apoio de nenhum cidadão, de nenhuma origem política, de nenhuma filiação, a não ser que a pessoa tenha... Vamos lá ver. Quem eu não gostaria de ver, certamente comigo, seriam pessoas daquilo que eu conhecer as forças não democráticas, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, ou todos aqueles que professem ideais racistas. Eu esses, com todo o respeito, se eles se quiserem ligar a mim, serão recusados. Todos os outros, devo-lhe dizer que têm sido abordados na cidade por pessoas desde o Bloco de Esquerda ao CDS, passando pelo PSD e pelo PS, e, portanto, para mim, a lógica de uma candidatura independente é diferente. E também sei que é uma lógica inovadora, porque, em rigor, nunca houve, em nenhuma Câmara Municipal, no país, uma candidatura verdadeiramente independente. Aqueles que se dizem independentes resultam de carelas partidárias. No meu caso, não é assim. Eu nunca fiz política, nunca estive filiado em nenhum partido. As pessoas sabem mais ou menos o que é que eu penso sobre a cidade do Porto. Há muitos anos que escrevo sobre o assunto, tenho um livro editado. As pessoas que se reverem na minha candidatura, naturalmente, eu tenho muito gosto em acomodá-las neste movimento que eu espero que possa ter condições para andar, mas ainda é um pouco cedo para dizer. Tem tido contacto com dirigentes do CDS-PP? Eu tenho tido contactos com dirigentes das três principais forças partidárias, PSD, PS e CDS. E posso depreender dessa resposta que se calhar é uma interpretação abusiva, não é? Que eventualmente pode estar na Foros no apoio do CDS à sua candidatura oficial? Ou seja, eu, como já disse, a minha candidatura é uma candidatura independente. quem vai decidir o programa será eu. Quem vai decidir quem serão as pessoas que farão parte da minha lista são elas e eu, naturalmente, porque elas têm que manifestar disponibilidade e eu tenho que as aceitar. A questão do cartão que trazem no bolso, se são do Benfica, do Sporting, ou do Bolonenses, ou do Boa Vista, ou do Salgueiros, ou se são do PS, ou do PSD, ou do CDS, ou do Bloco de Esquerda do Partido Comunista, para mim é absolutamente irrelevante. Mas já tem pessoas no terreno a tentar dar corpo a uma eventual candidatura, a essa eventual candidatura. Compreenderá que eu neste momento não... Eu acho que já deixei claro que esta candidatura está no terreno no sentido de avaliar as condições objetivas. As condições objetivas que se colocam neste momento é as condições políticas, ou seja, é perceber até que ponto aquilo que são as ideias que eu defendo para a cidade e o modelo que eu defendo para a cidade pode interessar as pessoas. Eu não vou fazer isto por diletantismo. Eu não faço política por diletantismo porque nunca fiz política e se o for fazer, as pessoas que me conhecem sabem que as coisas que eu tenho feito na vida, seja no plano associativo ou empresarial ou até desportivo, as faço normalmente a sério. Eu quando fiz desportal da competição não sabia que ia ganhar, mas à partida sabia que quando entrava, quando começava uma regata era com a possibilidade de ganhar. Portanto, se eu não tivesse mais trovelas, as pessoas não esperariam que eu estivesse na linha de partida e é, portanto, assim que eu me coloco. E o timing para uma tomada de posição é em fevereiro? Não. O que eu disse é que antes do final de fevereiro não pronunciarei sobre essas condições objetivas. Manuel Monteiro Rua Vasco quer colocar alguma questão ao nosso convidado especial desta semana? Não, particularmente, se o Manuel me permite, mas estas relações autárquicas que estivemos até agora a falar e percebo a tua curiosidade que é legítima, são eleições, na minha opinião, algo particulares, não só no Porto como em Lisboa. Nós estamos a falar hoje e não sabemos o que é que vai acontecer em Lisboa. Há, de certa forma, alguma alteração ou poderá haver alguma alteração naquele que é o candidato natural do Partido Socialista, o doutor António Costa, e o Porto, eu considero, já o tenho dito aqui, que se é uma eleição muito importante para o Governo, ou seja, para a coligação e, particularmente, para o PSD. Se o PSD, independentemente da candidatura do doutor Rui Moreira, se vier a efetivar ou não, se o PSD perder o Porto, na altura em que isso vai acontecer, que é setembro, julgueu setembro, outubro, outubro deste ano, independentemente do ciclo económico ou financeiro poder, e esperamos que evolua favoravelmente, vai ser um rombo, se me permites o termo, na coligação que exerce funções governativas em Portugal. Portanto, eu considero que estas eleições autárquicas, particularmente nas duas cidades, nomeadamente no Porto, porque o doutor Rui Rigo não se pode candidatar, como é sabido, o Partido Socialista tem um candidato muito respeitável, que é o doutor Manuel Pizarro, mas que vem de uma, julgo eu, vem de um acordo a anterior, e tem o doutor Luís Firmenezes que se impôs legitimamente, é um direito, eu diria que é, também, de certa forma, uma criatura algo independente, ou seja, o doutor Luís Firmenezes impôs-se ao PSD, quer dizer, isto é um problema para o PSD, e o PSD tem um problema que é o país, repare-se, imagine-se neste quadro, que é o doutor Luís Firmenezes, ir até ao fim, há aqui também, e é preciso dizê-lo, há aqui alguns aspectos jurídicos que estão por avaliar na sua plenitude, tanto em Lisboa como no Porto, tanto em Lisboa como no Porto, tanto em Lisboa como no Porto, naquilo é tudo, o doutor Fernando Seara, que foi pré-anunciada, e portanto estamos aqui num momento em que não se deve pôr na balança cartas que são, ou pesos que são, a priori, absolutamente verdadeiros, e aí surge naturalmente a candidatura independente do doutor Rui Moreira, que eu conheço, quero dizê-lo aqui, que conheço há pouco tempo, mas que respeito e que eu acho que é uma candidatura séria, a efetiva acho que é uma candidatura séria, que pode, de certa forma, alterar aquilo que é, repare, se em Portugal eu penso que também há uma certa uma certa disposição da opinião pública para os partidos não serem as únicas casas da democracia, é evidente que sem partidos não há democracia, mas é a altura de em Portugal as pessoas terem a liberdade e os meios, sejam eles de vária ordem, até financeiros, porque eu acho que uma candidatura tem, e o doutor Rui Moreira disse recentemente, sem meios financeiros, obviamente que há uma dificuldade crescida, mas ter meios para de facto se apresentar à opinião pública e neste caso aos eleitores do Porto com um projeto que obviamente é posto à consideração. São eleições de qualquer das formas que eu acho muito importantes para a evolução do ciclo eleitoral em Portugal, que obviamente tem como meta as legislativas de 2015 e aquilo que hoje é aceitável, admissível e ponderável é se este ciclo vai até ao fim, ou seja, se as legislativas serão em 2005. Estas autarcas, não naquele plano em que o Diego Terres disse que vão-me embora porque estamos a entrar no Pântano, mas resta saber, por exemplo, se o CDS estará em coligação no Porto, é um dado importante, se esse facto terá, qual será o resultado desse facto em termos eleitorais, o CDS estará em coligação com o PSD já em Lisboa, portanto, há aqui um sem número de dúvidas que eu julgo que são ponderáveis a ter em conta e que, obviamente, o avanço ou não o avanço do doutor Rui Moreira é importante para se fazer luz acerca dessa matéria. Manuel Monteiro, concordo com esta avaliação do Raul Vaz, as autárquicas em Lisboa e, particularmente, no Porto, são mais do que eleições autárquicas. Sempre foram, se você reparar bem e olharmos um pouco para trás, seja em Portugal ou noutro país qualquer, quer dizer, as grandes cidades transcendem sempre muito o resultado local, não é? Quer dizer, há sempre uma leitura política inevitável que todos nós devemos fazer pelo tipo de eleitores, pela quantidade de eleitores, etc, etc, etc. Mas se você me dá licença, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Rui Moreira, que conheço há muito tempo e por quem tenho, e quero assumi-lo aqui de forma clara, por quem tenho muita estima, muita amizade e muita consideração. Portanto, fica aqui claro essa questão. ou que fica aqui clara essa questão. Depois, há coisas no doutor Rui Moreira que não me agradam tanto. Uma é o Futebol Clube do Porto, eu sou bem-fiquista e, portanto, ele é, de facto, um estoico e fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto. Tinha uma particularidade, conseguia pôr-me a ver, coisa que eu raramente faço, um programa desportivo em que participava e que eu deixei de ver quando ele... Se levantou da cadeira. Quando ele se levantou da cadeira. Exatamente. Quando ele se levantou da cadeira. Mas sabe que essa questão de ele se ter levantado da cadeira é uma questão... Que é o contrário do cair da cadeira. É uma questão... Não, não, mas é uma questão importante e era aí mesmo que eu queria chegar porque é reveladora da independência, da frontalidade, da firmeza e de alguém que não está disponível a continuar nas cadeiras só por continuar nas cadeiras. Quer dizer, por muito palco e por muito estatuto ou por muito simpático possa ser estar numa cadeira. E eu acho que Portugal necessita de pessoas que não tenham receio de se levantar da cadeira. E que não tendo esse receio... Levantar da cadeira quer dizer, mas não deixar a cadeira. Claro. Não, não. Você percebe o que eu quero dizer. E eu acho que esse sinal de independência e de liberdade é um sinal que faz falta às democracias, que faz falta a Portugal e que faz falta a Portugal a partir do Porto. E eu vou-lhes dizer porque é que digo isto. Eu não sou regionalista. Sou totalmente contrário à regionalização, mas sou um anticentralista. E nesse contexto penso que Portugal perde, que Portugal se diminui quando o Porto não se afirma. Portugal só tem a ganhar com um Porto forte, com um Porto interventivo, com um Porto capaz de gerar massa crítica, não apenas no plano económico, no plano financeiro, mas também no plano da intervenção cívica e da intervenção... E neste momento temos um Porto forte ou fraco? Bom, no contexto daquilo que para mim é importante, eu admito que o Dr. Rui Rio tenha tido outro tipo de prioridades e tenha tido a necessidade de se voltar para dentro de casa, mas eu penso que neste contexto exato que lhe estou a dizer temos um Porto fraco. Mas resta saber que Porto forte nós queremos ou que nós queremos no sentido que eu ambicione como português, como patriota, quer dizer, eu ambicione um Porto com todo respeito pelo clube que não se afirma apenas numa lógica de rivalidade porque o meu clube é melhor que o teu. Quer dizer, eu acho que isso empobrece o Norte, empobrece a cidade do Porto e não vai ao encontro dos pregaminhos daquela que foi sempre a característica essencial de uma cidade como o Porto. e eu penso que o Rui Moreira tem todas as condições para protagonizar isso, seja qual for o resultado, para protagonizar isso e para colocar o Porto no mapa pela positiva. Porque há sempre aqui uma perspectiva desta rivalidade Lisboa-Porto, o Norte e o Sul, os Moros, essa conversa que habitualmente é tida. Essa conversa vem do Porto. Não, eu sei, mas ouça, e depois daqui diz os tripeiros, talvez, quer dizer, essa conversa é uma conversa redutora sob o meu ponto de vista porque pelo Porto passa a afirmação estratégica deste país. Repare, houve uma época em que Portugal quando entendeu que o mar era as suas autostradas e portanto, obviamente, fazia sentido que Lisboa tivesse politicamente concentradas todas as atenções. Mas para o mal ou para o bem? Para mim, para o mal, bom, não interessa, mas para o mal ou para o bem, quando Portugal muda e passa a olhar para a Europa, para a autostrada terrestre numa perspectiva distinta, obviamente, que o Porto está muito mais próximo da Europa do que Lisboa, ponto final. Quer dizer, você demora muito menos tempo a ir de avião do Porto para uma capital europeia do que demora de Lisboa. É mais barato, é mais rápido, é mais cómodo. Portanto, obviamente, que tem que existir uma outra intervenção estratégica a nível nacional. Lisboa não vai ter essa capacidade de ver isso. porque qualquer pessoa que vem para Lisboa, mesmo que seja do Porto, a primeira coisa que quer fazer muitas das vezes é perder a pronúncia. E, portanto, esse impulso tem que vir do próprio Porto, como foi no passado. Se nós olharmos para trás, o Porto teve um papel predominante na afirmação da liberdade do nosso país e da diferença. E eu penso que Rui Moreira tem todas essas condições. só para lhes dizer duas coisas para concluir. A primeira é esta. Eu não estou muito por dentro do assunto. Agora, eu não creio que a candidatura... Eu já uma vez tive aqui uma posição, como se recordam, bastante crítica em relação ao desempenho autárquico do doutor Luís Filipe Nesse. Eu não creio que a candidatura de doutor Luís Filipe Nesse seja uma candidatura importante para o PSD. É uma candidatura importante para o Luís Filipe Nesse. E cá estaremos para ver se, com o aproximar do ato eleitoral, nós não vamos ter em Luís Filipe Nesse provavelmente um dos maiores críticos do governo precisamente para conquistar apoio e para conquistar votos. Cá estaremos para ver isso. Segunda coisa que me parece um sinal dos tempos de uma hipocrisia total da política portuguesa que é a lei do limite de mandatos. Isto é uma vergonha. Estou à vontade. Sou amigo pessoal de Fernando de Seara como também sou amigo de António Costa mas que conheço há muito tempo ambos. Isso é que é um grande dilema. Eu não voto aqui e vejo a você. No Porto já se percebeu que votaria Rui Moreira. Isso sem mais percebi já preciso. Eu voto em Veira do Minho. Estou recenseado no distrito de Braga em Veira do Minho já há algum tempo e portanto vejo a você. Que é um sinto lindíssimo. Que é um sinto lindíssimo. Exatamente. Mas voto na freguesia da Niçó que agora nem sei se vai continuar a existir. Agora esta questão é uma questão de uma hipocrisia quer dizer porque você repara alguém não pode ser candidato três vezes mais do que três vezes consecutivas a uma autarquia. E depois pode saltar ali ao lado ouça quer dizer eu posso até combinar consigo que você faz obras na minha Câmara Municipal eu não lhe pago porque não tenho dinheiro para lhe pagar mas digo mas esteja descansado porque eu vou caminhar naquela Câmara e você vai fazer obras ali. E portanto isto é a perversão total é que a política nacional chegou. Este é um problema que se pode pôr neste percurso que vai daqui a tais autárquias e eu julgo que se vai pôr. E há quem diga que esta interpretação fere o espírito da lei como a lei foi concebida. Qualquer das formas põe em questão a lei quer dizer como é que se salta de um lado para o outro tendo por princípio que só não se pode fazer mais três mandatos no mesmo cargo porque é um cargo autárquico só que o cito é que é diferente. Portanto eu acho que há aqui um problema de facto de legitimidade eu diria não sou jurista mas de legitimidade democrática que obviamente a opinião pública também vai avaliar. E isso vai ser outro elemento que eu acho que vai ser ponderável no momento em que se vai escolher o candidato em que se aposta. Os senhores do Porto passamos para o país neste livro que editou recentemente eu ainda não o li todo mas já li um bom bocado é uma leitura de facto fantástica que traça aqui um diagnóstico muito preciso e muito claro das principais causas da crise e também de algumas soluções mas neste livro que editou o Ultimato traça aqui algumas soluções para Portugal reganhar futuro para Portugal conseguir sair da crise uma delas passa justamente por alterações profundas no sistema eleitoral e no sistema político. Sim, este é um tema que me entusiasma há muito tempo eu lembro-me do Dr. Manuel Monteiro fazer uma conferência notável no Palácio da Bolsa que há uns anos atrás exatamente sobre a questão da Constituição nós não estamos absolutamente de acordo nesses pontos mas foi notável curiosamente também o PSD há dois anos atrás quando andou a falar na Constituição convidou-me também para participar em alguns dos trabalhos naturalmente da minha condição de independente e é uma matéria que me interessa a minha visão é que nós eu tenho muito medo da democracia direta nós estamos a encaminhar em toda a Europa para uma vontade dos cidadãos de alinharem no princípio da democracia direta e para quem não entenda o que isto quer dizer é nós através do Facebook ou do referendo de imediato poderem ser os cidadãos a decidirem tudo substituindo a democracia representativa como eu tenho medo desse modelo porque acho que esse modelo é acima de tudo pode ser um modelo inclusivamente fascizante porquê? porque podem-se jogar aí as piores das demagogias creio que é urgente voltar a olhar para o sistema da democracia representativa e sermos capazes de o reconduzir e de o colocar em linha com aquilo que são as aspirações dos cidadãos e com aquilo que são as desilusões dos cidadãos porque sempre que nós pegamos em alguma coisa temos de pensar no que são as aspirações mas não nos podemos esquecer das desilusões portanto o que eu acho é que a automotora da democracia portuguesa está fora da linha anda fora da linha e de facto depois há uma coisa extraordinária os políticos reconhecem isso invariavelmente nas noites eleitorais olham uns para os outros com um ar muito surpreendido e dizem assim isto de facto a abstenção foi o maior partido mas aquilo é um pouco o rum é um pouco o choro da Iana é o riso da Iana se vocês quiserem porque de facto eles próprios não estão muito interessados em alterar o status quo a verdade é que o país tem uma constituição tem um sistema político que foi de alguma maneira imposto ou pelo menos condicionado em que nós vivemos e os partidos os principais partidos acondicionaram toda a sua estratégia a esta modalidade ou seja a estas regras de jogo e depois já não as querem alterar porquê? porque sabem na medida em que estas regras nos permitem a nós viver confortavelmente e dividir entre nós o poder a última coisa que nos interessa a nós nós podemos propiciar sempre discussões sobre o tema há não sei quantas comissões que avaliam isto é um pouco como as comissões sobre o caso do camarade mas que no fundo nós já sabemos antecipadamente que vão ser lançadas com o fim de nunca saber ao fim e ao cabo se é preciso mudar quando todos nós percebemos e portanto o que eu defendo nesse modelo é que nós temos que encontrar formas de aproximar o cidadão da democracia representativa através da sua maior identificação com aqueles que os representam eu não sou a favor dos círculos uninominais nomeadamente num país como Portugal algumas das experiências que foram feitas noutros países funcionam por exemplo no Reino Unido tem funcionado mas eu não sou a favor disso não sou por razões lógicas porque nós ainda temos muito a tradição do caciquismo esta tradição do caciquismo impede que nós avancemos para um modelo demasiadamente personalizado na democracia representativa mas o que eu venho defendendo é que por um lado é preciso olhar aos círculos eleitorais já não faz sentido nenhum haver círculos eleitorais como há que não reconheçam a interioridade qualquer dia o distrito de Castelo Branco tem um problema de representatividade os pequenos partidos não podem nunca conseguir eleger nenhum deputado num distrito de Castelo Branco portanto acho que há aqui um problema de democraticidade em segundo lugar portanto acho que é preciso refazer um mapa autárquico nesse aspecto até porque os distritos caíram em desuso já não há sequer governadores e portanto não faz sentido nenhum manter os distritos os distritos existem artificialmente por conveniência dos grandes partidos acho que se devia acabar com isso e a outra coisa é que o cidadão ao escolher o seu partido eu não sou contra os partidos bem pelo contrário deveria ter a possibilidade também de indicar quem é dentro da lista que lhe é apresentada apesar de tudo naquele partido o deputado que ele acha com quem se identifica e este sistema que não é um sistema inovador não estou a propor nada em inovador aliás o Otomar Monteiro sabe muito mais disto que eu porque é professor exatamente nesta área é um modelo que permitiria de alguma maneira recompensar as aspirações dos eleitores e reequilibrar este perigoso esta situação perigosa em que de repente sem que os políticos se apercebam há um conjunto de pessoas que nunca se manifestaram que vão para a rua numa atitude de insatisfação e à medida que nós vamos avançar para o modelo federal e quer dizer só há duas maneiras na Europa a Europa só tem duas soluções que é ou a dissolução ou a federalização vai ser muito mais importante a identificação dos cidadãos com aqueles que os representam a alternativa não acreditando eu em ditaduras à moda antiga a alternativa é a ditadura da democracia representativa que é uma nova forma de ditadura que me aflige imenso este debate que está em curso na sociedade portuguesa sobre a reforma do Estado considera que esse debate é vital e que o Estado necessita imperiosamente de ser reformado para garantir a sustentabilidade ouça nós a questão do Estado é muito simples eu acho que tudo aquilo que tem sido discutido na sociedade portuguesa peca por não ser visto de uma forma mais transparente invariavelmente nós quando falamos eu como a minha vida tem a ver com empresas e tem a ver com a economia em qualquer organização em qualquer mercado em qualquer serviço tem que se avaliar a oferta e a procura invariavelmente quando se discute o Estado em Portugal nós estamos sempre condicionados pela oferta e nunca discutimos os problemas da procura para sermos muito claros sempre que se fala em alterar qualquer coisa quem é que as televisões ouvem quer-se alterar alguma coisa na saúde invariavelmente houve ordem dos médicos os sindicatos médicos os sindicatos enfermeiros os diretores dos hospitais não se pergunta aos utentes o que é que eles pensam nós temos aqui um problema gravíssimo eu acho que nós a ideia de que podemos manter o Estado tal como ele é organizado hoje implicaria que nós estivéssemos convencidos que iríamos descobrir petróleo ou ouro ou qualquer outra coisa porque todos nós sabemos temos consciência que neste momento já não há recursos para pagar o Estado tal como ele existe hoje e sabemos por uma razão diferente pelo envelhecimento da população que no futuro para mantermos o Estado que temos hoje teríamos que ter mais recursos ora para termos mais recursos ou teríamos que ter um crescimento económico explosivo ou teríamos que poder pagar mais impostos porque é a única forma de viabilização do Estado na medida em que a contração de empréstimos externos já não é possível a ser assim o que é que nós devíamos estar a discutir um amplo debate sobre o que é que nós queremos do Estado não é apenas do Estado Social enganamos-nos porque também não se pode pensar que o Estado é apenas o Estado Social eu sou um defensor do Estado Social mas nesta discussão devia ser uma discussão em termos da procura ou seja o que é que nós vamos precisar daqui a 10 anos o que é que nós vamos ser em Portugal daqui a 10 anos vamos precisar de ter mais exército ou menos exército mais marinha ou menos marinha vamos precisar de ter mais saúde ou menos saúde vamos precisar de ter mais professores ou menos professores e este era um debate que devia ser feito no âmbito da procura e depois de haver um consenso consenso ainda assim difícil aí é chegado o momento de falar com a oferta aí é que se devia falar com as corporações instaladas porque entre a procura e a oferta nunca há consenso há um momento de encontro esta ideia patética de que vai haver consenso sobre a reforma do Estado é uma total hipocrisia o único consenso que se vai conseguir assim é no momento em que o Estado falir quando o Estado falir e o Estado pode falir há muitos casos a partir daí vai haver um consenso e eu gostaria muito que em dissenso se começasse por analisar em primeiro lugar o que é que nós vamos precisar mas não é hoje porque repare as reformas em Portugal demoram imenso tempo mas nenhuma reforma se pode fazer em menos de 5 anos agora ao escutarmos o que é que vamos precisar daqui a 5 anos eu sei daqui a 5 anos que vai haver mais velhos e menos crianças sei portanto que vai haver menos necessidade de professores e vai haver mais necessidade de cuidados médicos sei que dentro dos cuidados médicos vai haver necessidade de mais cuidados médicos de proximidade sei que com toda a probabilidade as ameaças a que nós vamos estar sujeitos não vão ser ameaças convencionais sei por isso que provavelmente vamos precisar de menos de exército e vamos precisar de mais marinho ou força aérea são coisas absolutamente evidentes e só depois de nós chegarmos a um consenso sobre isto é que devemos ir falar com as corporações como nós invariavelmente fazemos ao contrário porque a opinião pública está condicionada por isso e o governo está a fazer ao contrário? eu acho que o governo nesta matéria não tem pensamento estratégico lamento eu percebo que estamos a viver uma emergência percebo que estamos a viver uma emergência e que nesta situação de emergência e debaixo de tutela está-se a tratar de problemas do dia a dia de facto num tempo de cheias ninguém está a pensar como é que vai de redecorar a casa está a pensar como é que há de evitar que a água entre e como é que limpa as alcatifas e portanto nós estamos nessa fase agora era bom que houvesse um conjunto e há pessoas em Portugal eu acho que há senadores em Portugal que há sábios em Portugal e acima de tudo há universidades em Portugal que deviam estar a pensar nisto portanto o governo deveria gerir a crise porque está a gerir uma crise eu compreendo estamos debaixo de um fortíssimo temporal mas ao mesmo tempo devia alguém haver alguém isto é um nanau mas devia alguém estar no estaleiro a pensar qual vai ser a próxima nau que nós estamos a precisar porque era assim que nós fazíamos as descobertas infelizmente creio que estamos a fazer as coisas absolutamente ao contrário e ainda por cima com uma enorme hipocrisia eu gostei muito das declarações do deputado José Léo o deputado José Léo disse a verdade que ninguém quer ouvir e depois acusaram-no de ele dizer coisas patéticas ele disse toda a verdade ele disse o problema de mexer no Estado Social é que isto afeta o eleitorado do nosso partido do Partido Socialista já agora podíamos lá meter o PS dos funcionários públicos que votam o Partido Socialista porque dos funcionários públicos que votam o Partido Socialista portanto o deputado José Léo prestou um prestimoso serviço à nação dizendo a verdade a verdade inconveniente e eu elogiei eu elogio por isso mesmo porque eu de facto conheço tenho muito respeito por ele exatamente por ele dizer coisas que são simples que todos nós sabemos e que nem quer são as chamadas verdades inconvenientes é verdade inconveniente esta é a grande verdade inconveniente do país é uma verdade inconveniente um país um país em construir maiorias o Partido Socialista cuidado com os funcionários públicos foi assim que nós chegamos lá ao poder ao Satorval nós sabemos aliás o professor Cabal de Silva o professor Cabal de Silva teve duas maiores absolutas nessa exatamente era isso que eu ia dizer ou seja objetivamente nós sabemos sobre construir maiores absolutas é preciso dar aos funcionários públicos um determinado número de condições com todo o respeito pelos funcionários públicos e tenho e sou um defensor do Estado Social e dos bons funcionários públicos a verdade é que o professor Cabal de Silva construiu a sua a requalificação da sua maioria através de um aumento exponencial do número de funcionários públicos numa altura em que não havia razão nenhuma para que isso fosse feito objetivamente aquilo que o deputado JLL disse é que o Partido Socialista faz rigorosamente a mesma coisa e portanto isto liga exatamente ao sistema político isto liga àquilo que nós falávamos antes os dois principais partidos assentes nesta convicção de que aquilo é uma base fundamental do seu eleitorado tem uma conversa absolutamente disléxica relativamente a isto todos eles falam das gorduras mas quando a gente pergunta que gorduras a gente não as consegue detetar porquê? porque as gorduras que os preocupam são as gorduras que eles têm na sua barriga e que eles não querem reconhecer quando estão em frente ao espelho isto é um assunto que eu abordo no meu livro e que estou disposto a discutir durante muitos anos independentemente daquilo que eu venha a fazer politicamente Raul Vaz mudando de tema a crise no Partido Socialista estamos perante um assalto ao poder? Muito rapidamente antes de ir ao Partido Socialista eu fiquei muito impressionado recentemente quando o Partido Socialista e alguns direitos do Partido Socialista não só disseram este governo não tem mandato para fazer as reformas e eu pensei mas quer dizer de onde é que isto cai? quer dizer este governo se não tinha mandato se formos rigorosos em termos da narrativa política e do discurso que se vende à opinião pública não tinha mandato até para aumentar os impostos porque disse não vamos aumentar os impostos agora para fazer as reformas que o país precisa não tem mandato isto de facto ainda ao encontro aquilo que o Dr. Rui Moreira disse de facto há qualquer coisa em Portugal e que passa obviamente pela revisão constitucional quer nós queremos quer não é o Engenheiro Belmiro de Azevedo que eu ouço há muitos anos dizer que Portugal não tem solução com esta Constituição o Partido Socialista eu penso que o problema não é tão sério obviamente que há uma disputa interna no Partido Socialista o Dr. António José Seguros esticou-se porque vive convive mal com aquilo que foi e eu percebo não é fácil ser líder da oposição em Portugal e depois não é muito difícil suceder a uma liderança áspera marcante agressiva utilizando um termo que eu julgo que é do próprio e seis anos de um governo que obviamente foi um governo que mexeu com o país para o bem e para o mal eu julgo mais para o mal para o bem mas também teve coisas boas e o Dr. António José Seguros não soube de facto chegar e vender aquilo que era bom aquilo que herdou de bom do Engenheiro Sócrates e obviamente também pôr-se ao lado aquilo que era necessário fazer com esta nova maioria é evidente que o memorando foi assinado o Dr. António José não podia descolar rapidamente desse compromisso mas na primeira esquina há boa maneira do político português é a minha oportunidade e é agora porque mais tarde já pode ser mais difícil eu acho que fez mal fez mal antecipando calendários que não tinha que antecipar dizendo aos portugueses e nomeadamente e particularmente ao partido que tinha um governo de cinco estrelas que ia surpreender os portugueses que pedia maré absoluta que este governo já não tinha mandato para fazer as reformas e portanto o Partido Socialista de facto inquietou-se perante isto e aquilo que é a obsessão interna que existe e que é legítima manifestou-se e há a qualidade política do outro lado também é preciso ter consciência disso aquilo que assistimos na última semana foram declarações políticas com conteúdo com sentido e com objetivo que é tirar o Dr. António José II da liderança do Partido Socialista é evidente num primeiro momento houve uma reação que também não foi a melhor num segundo momento o Dr. António José II e os seus conselheiros perceberam que tinham que enfrentar o problema portanto vai haver uma clarificação no interior do Partido Socialista é bom para o partido é bom para o país a minha dúvida é se o Dr. António Costa está disponível ou não para avançar e fazer aquilo que é não vem de encontro ao seu calendário o calendário do Dr. António Costa eu acho que é 2015 portanto é uma requindatura a Lisboa é ganhar a Lisboa é afirmar-se como Presidente da Câmara de Lisboa consolidar essa afirmação melhor dizendo e depois de aí partir para para o país de Lisboa para o país eu não sei se isso será possível eu acho que o Dr. António Costa tem aqui também um problema que é em política muitas vezes o Dr. Manuel Monteiro sabe isso muito melhor que eu que nós não escolhemos o momento há aqueles políticos que estão no sítio certo no momento certo e chegam inclusive as fias do governo as presidências da República porque já estavam lá eram eles que lá estavam mas já há também o contrário ou seja que é é agora que se deve arriscar é agora que se deve ter um compromisso não só com o partido de que se faz parte mas também com o país onde se está inserido em termos de responsabilidade pública esse é o problema do Dr. António Costa e eu penso que repare-se que o Dr. António Costa é na minha opinião um dos mais competentes políticos portugueses em atividade indiscutivelmente e há aqui um pequeno problema que significa o aperto em que ele está é que durante a última semana o Dr. António Costa alimentou e está a alimentar uma dúvida que é contra os seus objetivos é recandidato a Lisboa não é vai avançar para o partido não vai isto é o pior que pode haver em política perante as circunstâncias que foram criadas e portanto o Dr. António José Seguro teve uma reação que finalmente politicamente capaz quer dizer então vamos clarificar isto vamos à luta vamos contar as pingardas é evidente que parte de uma posição de grande conforto se há partido neste país nas atuais circunstâncias cacificado é o Partido Socialista porque o Dr. António José Seguro é também dos políticos portugueses em atividade aquele que mais conhece o aparelho e que mais convive no bom sentido com o aparelho foi o homem no Partido Socialista que fez que organizou a primeira volta a Portugal do engenheiro António Guterres não foi o Dr. Jorge Coelho ao contrário do que se possa pensar não foi muito menos o Dr. António Vitorino não foi o Dr. António Costa não foi o Dr. Almeida Santos foi o Dr. António José Seguro porquê? porque cresceu e afirmou-se dentro do Partido Socialista naquilo que é a essência de um partido político em qualquer parte do mundo e portanto ele conhece-se muito bem e obviamente tem o partido dominado isto quer dizer que ele tem a vitória garantida no interior do partido a priori eu julgo que sim agora há movimentos também há movimentos há reações da natureza humana que às vezes são fogem ao controle destas questões e portanto se António Costa avançar eu penso sinceramente que seria bom para o Partido Socialista e seria bom para o país avançar para a liderança do partido esta é a minha opinião temos três minutos para o final aqui do nosso debate António Costa deve avançar não sei e eu vou lhe dizer porquê porque eu sou o pior tático que se possa pensar portanto se eu sentir que sim é porque ele faz mal quer dizer mas isso é verdade foi sempre um dos meus grandes problemas palavra não não tenho vergonha de dizer um dos meus grandes problemas na vida política é que eu sempre olhei muito mais para a questão estratégica e para a vontade e de facto a tática é um elemento determinante para saber se sim se não e portanto eu cometi sempre os meus maiores erros no plano tático portanto não sei sinceramente se ele faz bem concorrer o que eu sei é o seguinte é que nos partidos indo ao encontro aqui do que o Raul disse eu aliás até estava um dia destes a pensar escrever sobre isso para desmistificar um pouco esta coisa dos partidos nos partidos nos congressos nas eleições diretas metade das pessoas vota pelo cheiro do poder a outra metade vota pela relação pessoal exatamente e só 10% é que vota pelas ideias pelo carisma e não sei o que e o resto é conversa ou seja nos partidos nos congressos metade diz assim eu gosto muito de si mas o poder está ali e portanto vou votar naquele porque és tu que me vais dar emprego ou és tu que me vais dar poder outros votam como diz o Raul porque você me conhece há muito tempo porque eu andei lá na Conselhia na Distrital e os conteúdos programáticos não valem nada valem para ir para 10% se tanto se tanto valem para 10% é assim que funcionam os partidos mesmo que os partidos não o admitam eu fui líder partidário e portanto e sei que quem me esteja a ouvir pertence a partidos sabe que é assim que funciona eu ganhei o CDS porque tinha uma relação pessoal com os militantes porque as pessoas conheciam pelo nome porque era eu que lá estava nos jantares nos almoços nos batizados e que andava pelo país não era porque lhes desse imediatamente o poder e perdi o CDS quando as pessoas sentiram que obviamente não era por mim que passava o comboio do poder era pelo doutor Paulo Portas as coisas têm que ser lineadas em termos em termos muito objetivos e portanto essa relação pessoal que eu acho que seguro tem mais curiosamente do que António Costa dentro da máquina ou tinha sem dúvida pode apesar de tudo não ser despiciada nesta questão interna do Partido Socialista e António Costa seguramente estará a ponderar sobre isso deixa-me terminar aqui a nossa conversa com uma questão ao nosso convidado especial desta semana porém até enfim pelas funções que desempenham e pela sua formação qual é que é o significado desta colocação de obrigações do tesouro a cinco anos no mercado por parte do Estado português bom eu acho que taticamente concordo com o que foi feito ou seja e acho que aqui é uma derrota para o Partido Socialista o Partido Socialista teve a tendência de colocar Portugal excessivamente à Grécia dizendo nós devemos aproveitar esta onda de facilitismo relativamente à Grécia eu acho que aquilo que o governo português esperou depois das palavras de Draghi de Mário Draghi que foi fundamental no meio de estudo de perceber que a Irlanda tinha aqui uma janela de oportunidade e que apesar de tudo pedala melhor do que nós porque o problema da Irlanda é um problema diferente o problema da Irlanda é um problema que começa na banca e acaba no país enquanto o problema português é um problema do país que acaba na banca e isto é um pouco como na volta a Portugal em bicicleta ou seja na montanha Portugal em vez de se encostar ao carro vassoura o governo português em vez de se encostar ao carro vassoura e já lá vai a Grécia nós também queremos ir sentado percebeu que havia lá um tipo que é penal de tudo em antipenúltimo e colou-se colou-se à Irlanda e nesse aspecto acho que foi positivo aquilo que foi feito foi um ensaio importante relativamente ao momento em que a Troika vai sair mas para todos aqueles que pensam que o problema está resolvido por aqui enganam-se o problema está muito longe de estar resolvido vai depender muito das forças da vontade que a Europa tenha de reafirmar aquilo que Draghi tem afirmado de uma forma quase heroica eu acho que no Porto há uma estátua ao Vila liberante espero que um dia haja em Lisboa uma estátua ao senhor Mário Draghi porque seria sinal de que a Europa pela primeira vez compreendeu que a União faz a força e nós se aproveitarmos esse momento acho que a aposta foi boa esta foi claramente uma aposta perdida pelo Partido Socialista porque prognosticou uma solução pior do que aquela que foi encontrada pelo Governo Muito obrigado pela presença foi um prazer tê-lo aqui o Causa das Coisas regressa para a semana eu regressarei um dia destes num ecrã perto de si até lá